E aí meus amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui com o Galaxy S21 FE. E nesse vídeo eu venho mostrar para vocês como é que faz para colocar a película nele, tá pessoal? Estou aqui, né? Películas 3D. Vou mostrar para você como é que coloca a película 3D. E já aproveito para dizer para vocês que o link de compra, né? Caso você queira comprar, vai estar na descrição. Vou deixar o link de uma loja que eu recomendo. Então vou pegar aqui a capinha. Coloca ele em cima, né? Para não correr o risco de arranhar ele. Mas lembrando também que o link da capinha, se eu encontrar um preço bacana, vou deixar também na descrição, tá? Então eu estou aqui, pessoal. Olha só como uma flanela que não solta pelo, né? Uma flanelinha que não solta pelo. E é bem bacana isso aqui, pessoal. Tem um aqui também, um limpa-telas. Está bem pouquinho, não sei nem se vai dar de utilizar ele mesmo aqui. Então eu vou passar ele aqui e vou limpar com o pano, né? Então, pessoal, está muito pouco aqui, tá? Mas vai dar, tá? Limpa-telas. Inclusive, recomendo, tá? Vou deixar também na descrição se eu encontrar o link do limpa-telas, que isso aqui é essencial você ter. Você pode limpar a tela do teu notebook, da tua TV, pode limpar o monitor, computador e por aí vai. Isso aqui é muito bom. E é aí já indicado para você fazer esse tipo de uso, né? Nesses materiais e não vai danificar nada. Não é indicado você ficar utilizando aqueles álcools comuns, tá bom? Então, olha só. Deixa eu limpar aqui a tela, tá, pessoal? Vou limpar a tela aqui com bastante cuidado. Olha só. É bem bacana que você limpe a tela mesmo com bastante cautela, né? Não deixe nenhuma poeirinha, porque qualquer poeirinha vai causar aquelas bolhas, né? Vai ficar perceptível ali quando a tela está desligada, né? Quando a tela está assim, escura. Então, vamos lá. Olha só. Sacode ali a flanela, o pano. Olha só. Acredito que já esteja bom. E o bacana também é você ter aí uma luz assim para você fazer essa visualização que dá de você ver se tem poeira ou não, tá? Então, deixa eu dar mais uma limpada aqui. Olha só. Já vou aproveitar para tirar aqui a película da embalagem, tá? Olha só. Tirei. Já vou preparar ela aqui porque aparentemente ali já está de boa, tá? Tiro com bastante cuidado. Olha só. Deixa eu colocar o celular assim. Deixa eu passar o pano bem aqui, pessoal. Com bastante cautela. Qualquer poaquinha você tira, tá? Então, tá ok. Olha só. Já vou aqui centralizar ela. Esse processo aqui de centralizar ela, você vai começando pelo lado de cima, tá? Começa pelo lado de cima. E aí você vai aproximando ela até deixar bem alinhada, tá, pessoal? Bem alinhadinha mesmo. Aí você solta aqui a parte de baixo. Deixa eu ver aqui. Pronto. Acredito que está alinhadinha. A câmera está me atrapalhando aqui, pessoal. Né? Então, vou pressionar aqui. Deixa eu ver se eu der um pouquinho de lugar. Colocar um pouquinho mais para cima. Certo? Então, a cola já começou a pegar. Olha só. Então, dessa forma. Olha só como é que está aí, ó. Já está fechando geral, tá? E ela foi colando sozinha mesmo, pessoal. Então, parece que não ficou nenhuma bolha aqui, né? Tem vezes que fica uma bolhazinha. Olha. Já colou. Vamos ligar a tela aqui para ver como é que ficou. Olha só, pessoal. Tá sensacional. Tá? Agora eu vou pegar, dar uma leve pressionada aqui, né? Nos cantos. Que é para evitar de surgir bolhas, né? Eu disse que não ficou nenhuma bolhazinha, mas apareceu uma aqui agora. Olha só. Bem aqui tem uma bolha, né? Então, você vai pressionando, puxando para as laterais. Dessa forma, já sumiu, tá? Então, é isso, pessoal. Película aplicada no Galaxy S20, né? S21, no caso, FE. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho. Tamo junto e até o próximo vídeo.